Olá, meu nome é Sérgio Cesar Nunes, eu sou engenheiro eletricista e coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho. Nessa semana em que nós comemoramos o dia do engenheiro eletricista, que é dia 23, eu quero aproveitar para parabenizar todos os profissionais do Estado e do Brasil, dizendo que a energia elétrica é um bem muito importante e ele está presente na nossa vida, ele está presente na nossa casa, nas instalações elétricas, nos equipamentos eletrônicos, ele está presente no comércio, ele está presente na indústria, que fabrica muito bens de consumo, ele está presente na geração, na distribuição, então é um item muito importante da nossa vida, então eu quero deixar os nossos parabéns e o nosso agradecimento a todos esses profissionais do nosso sistema.